Espera em Deus Louvarei novamente O meu Deus salvador Espera em Deus Louvarei novamente O meu Deus salvador Fazer justiça meu Deus E defendei-me Contra gente impiedosa Do homem perverso e mentiroso Libertai-me, ó Senhor Espera em Deus Louvarei novamente Ó meu Deus salvador Espera em Deus Louvarei novamente Ó meu Deus salvador Sois vós o meu Deus E meu refúgio Por que me afastais Por que ando tão triste e abatido Pela opressão do inimigo Espera em Deus Louvarei novamente Louvarei novamente O meu Deus salvador Espera em Deus Louvarei novamente O meu Deus salvador O meu Deus salvador Eviai vossa luz Vossa verdade Elas serão o meu guia Que me afastais Que me leva O vosso monte santo Até a vossa morada Espera em Deus Louvarei novamente Ó meu Deus salvador Ó meu Deus salvador Espera em Deus Louvarei novamente Ó meu Deus salvador Então irei aos altares Do Senhor Deus da minha alegria Vosso louvor Cantarei ao som da pã Meu Deus salvador Meu Deus salvador Meu Deus salvador Espera em Deus Meu Deus salvador Louvarei novamente O meu Deus salvador O meu Deus salvador Espera em Deus Espera em Deus Louvarei novamente O meu Deus salvador O meu Deus salvador